Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A gente começou a jogar aqui, a gente esqueceu de colocar pra gravar, mas é pra pegar policiais. E também lá atrás tem um cenário novo e também aparece dinossauros. Nossa, que incrível! E olha esse passarinho doido! Ó, a gente pegou nove policiais. Quem tá chegando agora é porque a gente já tinha jogado e esquecemos de filmar. De gravar. Mas são oitenta policiais que a gente precisa pegar nessa missão. Nós já temos agora onze. Ó, e se aparecer dinossauro lá atrás, me avisa, hein, Luísa? Tá bom. Doze policiais. Uh! A gente tá pegando bastante policial desses carros aí. Que bom! Ih, já sumiu os dinossauros agora. Ah, puxa vida! Tinha dinossauro no vídeo anterior. Quarterback! Quarterback! E as carinhas deles ficam muito fofinhas. Eles derrubam tudo pela frente. Ai, nossa. Ele pode passar pela bomba. Pode, né? Ele pode. Ele pode passar pela bomba. Ih! Agora não pode mais. Não tem o suficiente pra poder virar o ônibus. Né? Ai, 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 ai! Ai, gente. Que susto. Ó, já pegamos vinte policiais. Agora vinte e um. Quero ir pra aquela faça que apareceu. Ah! Gente! Peraí, a nossa águia zumbi é um dinossauro! Exato! Muito doido isso! E ela pega umas pessoas pra nos ajudar. É, ela entrega pessoas pra gente. Ela vai lá no autão e pega. Adorei essa ave. E agora vai ser o gigantão. Vamos ver quantos policiais esse gigantão vai pegar, hein? Tem doze zumbis. Ó, deu perfect. Perfect. Duas vezes. Ih, eu podia derrubar, Lila. É, você podia. Errei. Ai! Ele já nos deu outra pessoa. Tá muito rápido, Jade. Não sei como a mamãe já conseguiu. Tá muito rápido. Tô doidona aqui. Tô doidona. Tô doidona. Tô doidona. Ah! Ah! Quatro! Zumbis! Três de cinco de policiais a gente tem. Nossa, trinta e quatro. Não, trinta e seis. Ah! E o pior é que estamos sem internet. Então foram trinta e quatro cérebros. E agora jogar novamente. A Luisa vai continuar com essa missão. Vai aparecer dinossauro lá atrás. Fica de olho. Apareceu! Gente, quem viu o dinossauro lá atrás? Eu vi. Tô conseguindo, gente. Pra bastante policial. Dragão! Dragão! Uau! 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 Só tem um zumbi Peguei vários policiais Gente, tá muito difícil Tá muito rápido Tá muito rápido Eu não consegui pegar os policiais Ai, eu vou ficar rápido, gente Eu nem sei quantos que faltam Só 16 cérebros, Luísa Foi pouco, garota Mamãe, não conseguiu ver o dinossauro Não consegui, agora eu vou ver Eu te falo Tem os intrusinhos que são zumbis Atrás dele Gente, que louco Que coisa mais louca Que louco Não tem só dinossauro Tem os índios que são zumbis Sabe o que eu acho mais doido É que no outro jogo A gente se desespera com zumbis E esse a gente É o próprio zumbi E a gente fica torcendo pelo zumbi Pra comer pessoas E agora comer policiais Meu pai do céu Policial, gente Policial, eu guardo 51 policiais Que já foram comidos Pelos nossos zumbis Uau Eu também peguei desse jeito Uau Ai, que legal E agora? Balão Ai, eu não gosto de balão Eu consegui, quer saber o que? Eu consegui o dragão Ah, legal O que eu mais quero Não é também Pegar moedinha Eu quero é as outras coisas Tipo Pegar policial Nossa, gente Preciso pegar O que é o policial? É, pra acabar Essa missão diária Acabou logo Nossa Tem cada missão diária Ó, a gente já pegou 60 Faltam só 20 Mas demora pra caramba Pra chegar nesse 20 Esse que é o problema Ah Ai, gente Fui falar Me dei mal 21 cérebros E agora é a Luísa Uau Não vou comprar nada Tocão Caramba Eu não tinha visto Erupção Erupção, gente Tá Tá em erupção mesmo Cheio de lavas Tem que tomar cuidado Pra não cair nos meus zumbis Peguei um policial Um guarda Quero todo um bastante dinheirinho Que aí depois a gente consegue fazer as coisas que eles estão pedindo Pra comprar Exatamente As atualizações E blá 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 Vocês já sabem tudo mais que a gente ia falar Então Vamos falar Muito obrigada por me dar mais um Ah Eu achei que foi que tinha um tsunami Já ia começar a gritar Eita Muitos cérebros, hein? Legal Tô tentando Tem muita bomba É Vem policial Isso Nossa rapidez Não sei como eu tô conseguindo Nem eu Ai, não tinha que pular o carro Ai Eu tô pulando muito É porque vai dando desespero Vai dando desespero Vai dando desespero Vai dando desespero Mas ó Faltam dez Só É O S O S O, gente Nove Dois Três Uau Você comeu um monte De uma vez Só faltam cinco policiais Pra completar a nossa missão Ai, legal Uuuu Só faltam quatro, Luísa Maravilha, filha Eu tenho Eu tenho quatro zumbis E só falta quatro Ah, não consegui pegar aquele É É porque tá dando apreensão, gente Tá dando apreensão Consegui Conseguiu Ah 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 Logo na hora que ia pegar, gente Policial Mas olha Vai ter raspadinha Ah A gente vai vender Vamos vender Raspar aqui, raspar aqui Vamos vender Quer vender esses bilhetes Por quatrocentas moedas Sim Sabe por quê? A gente vai conseguir coletar lá, ó A gente vendeu Uuuu Legal, né? É E agora? A gente vendeu pra outra pessoa É Agora falta pouquíssimo Pra gente completar a nossa missão Falta quantos? Lá de novo o dinossauro Dois só Agora só falta um Só falta um policial Você não tá entendendo Eu sei Olha lá Vai cair fogos de artifício Ah Fogos de artifício? Não, tô ficando doida Vai cair confete Completamos, Luísa Mas eu vou até o fim aqui Até quando eu vou conseguir Mas a gente vai Já completou Ele nem coloca 81, 82 Eles nem colocam Gente, ainda tem policial Mas chegamos em 80 já É Nossa missão diária Foi Foi concluída Uhul Mas era Tanto policial Que eu pensei Que não ia acabar tudo Num vídeo só Ai, balão É Muita coisa, né? 80 é muita coisa Nossa senhora Você pensou que a balão Era um policial? Eu cheguei a pensar Mas eu não preciso nem pegar policial Eu quero pegar pessoas Mas policial é pessoa, né? É Então é bom Importante pegar Pra ficar com a horda gigante de zumbis Eu quero ter tsunami Então bem Gente, eu gritei aqui Percebi no meu ouvido Sou doidinha Maluquete do Belec Bec Novo Lark Nova York Nova York Nova York Olha Tem um zumbi jogando Uma pessoa Ai, coitado Ele tá com o nariz vermelho Você viu? Ele tá tentando jogar uma pessoa De cima do prédio Coitado Eu podia ter Nos dias pertos do Natal, gente Tinha, quer saber o quê? As árvores lá Lembra? As árvores grandonas Queria que fosse já Natal, né? Porque a gente poderia ver Todas as árvores de Natal Que apareci Tchuuu Tchuuu Eu gritei mais alto Que a mamãe Menina Você vai deixar o povo lá Que tá assistindo Endoidecido Eles vão falar Pense mesmo Nossa senhora Chama o manicômio Los Angeles Ai, gente Nossa, gente Tá muito rápido isso aqui Ai, eles vão cair E é isso aí, pessoal Olha só Vamos coletar Maravilha Conhaque fino Gente De regurgitação dupla Gente Eu não ia conseguir correr Igual eles Assim tão rápido Muito doido Muito doido, né? Mas ó A gente adora Esse joguinho Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E continue acompanhando Os nossos vídeos E agora nós temos Instagram Arroa Canal Bonecos da Lu Nos vemos por lá Tchau, tchau E até a próxima Pessoal Tchau Tchau